E no vídeo de hoje, galera, temos novos aplicativos atualizados da HyperOS que vocês já podem baixar, instalar no dispositivo de vocês, não precisa de root e nem de bootload desbloqueado. Todos os aplicativos aqui são oficiais e estão funcionando perfeitamente tanto na MIUI como na própria HyperOS. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo até o final e no finalzinho vocês decidem se vão instalar ou não os aplicativos atualizados. E sem muita enrolação, vamos aqui para o que de fato interessa, já carimba o dedo no like porque é conteúdo de altíssima qualidade. Para iniciar aqui as nossas atualizações, temos aqui a atualização do aplicativo de temas, versão 2.3.6.12. Tivemos uma atualização aí recentemente, né? Acho que antes de ontem e já temos uma outra atualização. Esse é o aplicativo aqui responsável por aplicar temas e tudo mais. Está aqui funcionando perfeitamente, não temos nenhum tipo de novidade. Eu vou abrir aqui, vou aplicar um temazinho aqui só para vocês verem que está funcionando perfeitamente. Vamos aqui até barra de status e aqui eu tenho o meu tema que já está aplicado. É exatamente isso aqui, vou aplicar um temazinho aqui só para a gente conferir mesmo. Tema aplicado aqui com sucesso e olha só, funcionando perfeitamente, sem bug nenhum. O aplicativo está 100% funcional. Esperando aí o dia em que a Xiaomi vai trazer a possibilidade de a gente aplicar super ícones, se é que isso vai existir. E aqui nós temos a segunda atualização que é o Super All Paper, né? Esse aqui é o instalador, independente se você, o seu dispositivo tem suporte ao Super All Papers ou não de forma nativa. Aqui é o Poco F5, ele não tem suporte. Tem que fazer aquela gambiarrazinha que eu já mostrei aqui para vocês em vídeo. Esse vídeo vai estar linkado também caso vocês queiram utilizar o Super All Papers em dispositivos que não tem suporte. Porém, galera, o Super All Paper também, ele é responsável por esse zoom aqui que a gente tem no All Paper, né? Quando a gente vem aqui no multitarefas, quando a gente aplica um All Paper aqui na tela de bloqueio, ele também é responsável. Tanto que aquela atualização do Android 15 que eu trouxe não estava funcionando. A gente não conseguia trocar o All Paper aqui da tela de bloqueio e essa atualização aqui está de boa aça, funcionando perfeitamente. Eu vou trocar aqui para vocês verem, colocar um outro tema aqui, vocês vão ver que vai aplicar perfeitamente, tá? Não quero colocar o Always On Display e está aqui funcionando perfeitamente, galera. Deixa eu sair daqui, né? Eu vou bloquear a tela aqui novamente e olha só, está vendo aí? Então, ele é responsável também por essa parte aqui, zoom no All Paper e também por aplicação dos All Papers ali na tela de bloqueio. Vamos aqui para a nossa próxima atualização. E aqui nós temos a atualização da calculadora, né? Para você calcular aí os seus ganhos. Eu espero que vocês estejam ganhando muito dinheiro a ponto da calculadora não conseguir suportar a quantidade de zeros aí no final dos números, né? Brincadeiras à parte, galera, mas é sempre bom descontrair. Temos aqui a versão 15.0.20, né? A nossa calculadora que vocês já sabem de qual, tem a opçãozinha aqui de colocar ela como janela flutuante, né? Para você fazer os seus cálculos enquanto você vê outras coisas aqui em seu dispositivo. Aqui você pode expandir também ou pelos três pontinhos. E a calculadora é aquilo que a gente já conhece, né? Tem aqui o conversor, você tem várias opções de moeda, comprimento, massa, área, tempo, finanças, dados, data, desconto, volume, sistema numérico, velocidade, temperatura e IMC. Nossa calculadora aí dispensa apresentações, é aquilo que a gente já sabe. E para finalizar aqui temos a atualização do nosso instalador de pacotes versão 3.1.8, tá? Vamos atualizar aqui. Certamente não vai aparecer aquele layoutzinho agora. Olha, apareceu de cara, galera. Me surpreendeu, hein? Olha só, queimou a minha língua. E o instalador de pacotes é exatamente isso aqui, ó. Esse layout aqui, né? Que mostra que o aplicativo passou no teste de segurança e tudo mais. Verificação de vírus, verificação se o app é falsificado, outros riscos. Aqui em configurações tem uma configuração que eu recomendo que vocês desabilitem, que é a opção aqui de receber recomendações para não ficar aparecendo propagandas aí, tá? E no mais, é isso, galera. Essas são as atualizações que nós temos aqui para o dia de hoje. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.